Oi, minhas glitterosas! Hoje eu vou gravar um vídeo muito legal que é reagindo e também imitando as famosinhas dançando no TikTok. Eu escolhi as famosinhas que eu mais gosto e também as danças que eu mais gosto também. Então, né, eu vou tentar imitar elas dançando, né, porque eu não danço igual elas não. Elas fazem assim, bum, e eu faço bum. É, então, né, e se vocês querem ver como eu vou reagir e também imitar, deixa bastante joinha e se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito. Então, roda a vinheta, produção! Então, glitterosas, bora lá pra primeira dancinha. Eu já me transformei, não assuste comigo, porque a primeira famosinha que eu vou dançar, ela está com essa roupa parecida comigo, né? Mas as roupas não são exatamente o colo dela. E eu vou dar espelho pra vocês. Ela tinha esse brinco aqui. Não, não era o mesmo, era o diferente, mas é da minha mãe esse brinco. Eu peguei emprestado. E também essa pulseirinha também, que é da minha mãe. E eu vou dançar a arce, eu vou mostrar pra vocês. Vai estar aqui. Então, eu vou mostrar a dancinha. Gente, eu gosto muito da reboladinha dela. É muito bonitinho. Então, agora vamos dançar, ela. Então, agora eu vou praticar. E aí, eu vou deixar nós juntos aqui. E vocês vão ver se eu fui boa nessa dança. Então, vamos lá. Ah, e se vocês não me seguem no TikTok, eu vou deixar aqui. É o mesmo nome do canal. É meu nome do Eric Kids. Então, vamos lá dançar. Deu certo de primeira. E agora, eu vou mostrar para vocês como que ficou. Então, glitterados, vamos lá para a segunda música. Que eu vou imitar a famosinha Arce de novo. E a roupa, né? Ela está usando uma roupa cinza. E também um shortinho rosa, meio manchado. Esse daqui é um shortinho meu, que eu tinha bem parecido. E esse daqui é um abuso muito grande do meu pai. A gente fez uma gambiarra. Uma gambiarra. Então, agora eu vou ver a música. E eu vou deixar aqui para vocês. Para vocês verem junto comigo. Então, vamos lá. Gente, eu gosto muito dessa música. Ela sempre tem um reboladinho que eu gosto muito. A Arce. Então, agora eu acho que eu sei. Então, agora eu vou dançar, né? E eu vou deixar aqui para vocês. E eu vou deixar aqui para vocês. Então, glitterados, vamos lá para a terceira música. Que é a famosinha Jasmine. E a roupa dela está muito diferente com a minha. Porque eu não tenho uma blusa manchada roxa. Dessa cor, né? Então, nem por isso eu não ia fazer a dança, né? Porque eu gosto muito dessa dança. Então, eu coloquei uma blusinha rosa, né? Então, mesmo assim, eu vou fazer essa música. E a música é... É muito difícil cantar essa música. Mas, ok. Agora eu vou ver. E eu vou deixar aqui. E a Jasmine também tem um reboladinho muito bom. Golbo. Então, agora eu vou praticar. Então, vamos lá. Que isso? Vamos para a segunda tentativa, né? Que eu bati o ombro aqui nessa cadeira. Ombro não, o braço, né? É o braço. Consegui! Então, agora eu vou apostar. E eu vou deixar aqui. Então, literalmente, bora lá para a quarta música, né? E eu escolhi a Charlie. Ela é muito famosinha também. Ela dança muito bem. Então, agora eu vou ver o vídeo. E eu vou deixar aqui. Então, vamos lá. Ela dança muito bem, gente. Então, agora eu vou copiar ela. Está dançando. Gente, esse foi o meu look, ó. Esse é o meu look. Aqui, ó. Essa jaquetinha e essa calça preta de novo. Então, agora eu vou dançar. Agora eu vou postar. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, literalmente, vamos lá para a quinta e última dancinha. E eu escolhi a Charlie de novo. E, gente, ela tem a blusa igualzinha a minha, olha. E também, eu peguei essa calça aqui. Que eu não tenho a mesma dela. Então, eu peguei essa. Então, agora eu vou ver o vídeo. E eu vou deixar aqui. E aí, depois eu vou dançar ela. Ela dança muito, 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 muito bem, gente. Agora, ok. Então, agora eu vou colocar aqui e dançar ela. Deu certo! Agora eu vou postar. E eu vou deixar nós dois aqui. Para vocês verem. Agora eu vou postar. Então, Glicerosa. Espero muito vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu gostei muito de eu dançando. E também me segue lá no meu Instagram. Que eu faço muitas novidades lá. Que o nome é E também me segue lá no TikTok. Que é Emanuele Kids. Eu vou deixar os dois aqui. Então, deixa bastante joinha. E se inscreve no meu canal. Se ainda não for inscrito. Então, beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!